Música Olá pessoal, boa tarde a todos E hoje pessoal vai ser um vídeo para mostrar a vocês essa suculenta aqui Porque eu estou querendo fazer o replantio dela para um vaso um pouquinho maior E um vaso de barro E para quem não conhece, essa daqui é o Aeonium Kiwi Eu acredito que seja assim que se pronuncia, né? Kiwi Então eu quero mostrar a vocês, né? Eu replantando em um vaso maior para que vocês possam ver E olha essa daqui Essa é a muda que eu tenho da minha coleção pessoal Ela já está crescendo, né? Então está ficando pequenininha para esse jarro E ela tem, pessoal, essa estrutura, né? Que ela vai nascendo como se fosse uma mini árvore, né? Ela tem, ó, o seu caldex aqui E esse caldex, ele vai emitindo novas mudas Então cada caldex desse vai estar emitindo mudas diferentes Então ela está cheia de brotos Se vocês observarem, ó, ela está com muitos brotos aqui Também tem desse lado, ó E por aqui também, são esses brotos que são maiores, ó E desde que ela chegou aqui, pessoal, que eu estou acostumando ela ao sol Então ela chegou aqui completamente verde Então você já pode observar que ela está um pouquinho já mais avermelhada Isso é por conta da luz solar, né? Que ela está pegando Eu vou mostrar a vocês como foi que ela chegou aqui em casa, né? Eu comprei várias delas Como essa daqui Então deixa eu mostrar aqui a vocês É a mesma, tá, pessoal? Essa daqui, ela é a mesma Ela também está cheia de brotinho, ó, também Sendo que ela está menor Essa minha, ela já está maior E a coloração dela, vocês podem ver, ó Que está totalmente diferente Essa daqui está mais verdinha Essa daqui está mais vermelhazinha, né? Porque ela está pegando mais sol Essa daqui está um pouco mais verde Porque ela não está pegando tanto sol assim Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou replantar por um vaso de barro Um vasinho maior E vou observar, né? Como é que ela vai estar se desenvolvendo nesse vaso E futuramente eu vou replantar ela em outro vaso maior Porque eu quero deixar ela bem grande E com várias mudas ao redor É, eu tenho outra muda, pessoal Que eu quero mostrar Eu tenho outra muda, pessoal Que eu quero mostrar a vocês Que ela está totalmente diferente dessas duas Eu falo diferente na forma da coloração Olha aqui, ó Essa daqui é outra Eu não sei se ela é kiwi também Ou se ela é... Se ela tem outro nome Mas ela está totalmente diferente, ó Olha a coloração dela E o que foi que eu descobri, pessoal? Eu descobri que Ela também se propaga através da folha Eu pensava que não Porque ela tem uma folha mais durazinha, né? Apesar que tem água Mas ela tem uma folha mais, assim, diferente Do que as outras suculentas Então, o que é que eu observei? Eu observei, ó Que uma folha dela Que tinha caído Emitiu raiz Então, olha que legal Então, através das folhas A gente pode também estar Obtendo outras mudas dessa Eu vou deixar essa aqui por enquanto E outra forma de estar Conseguindo mudas dela, pessoal É através desses brotos Que ela dá aqui, ó Do lado Ela vai dando vários brotinhos A gente pode cortar os brotos E colocar pra enraizar Aí a gente vai ter uma nova planta Ok? Então, antes de eu começar A replantar, né? Essa daqui Eu quero também mostrar a vocês Uma flor Da minha huérnia Que se abriu Olha que linda Olha que espetáculo, pessoal Eu aproveitei que a flor Tá bem aberta, né? Pra mostrar a vocês Como ela é bonita Olha aí a cor dela É uma cor bem viva Então, olha aí Que linda, né? A flor dela A floração é muito bonita mesmo Olha É uma flor bem pequenininha Como vocês estão vendo, né? É uma flor pequena Mas tem a sua grande beleza Então, vamos lá, pessoal O que é que eu vou fazer agora? Esse daqui, ó É o vaso onde eu vou plantar Esse aionium, né? Ele já tá aqui com o substrato Mas eu vou retirar agora Vou colocar aqui, ó Eu vou colocar um pouquinho Do substrato aqui Nesse recipiente É, eu já fiz a drenagem dele Aqui embaixo Ok E o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar Ela desse vaso O substrato, ele tá bem seco Então vai ser fácil de retirar, ó Só a gente dá uma Apertada aqui no torrão E olha aí, ó O torrão, ele Deixa eu ver se dá pra vocês verem Olha aí, ó O torrão, pessoal Ele tá Completo, tá vendo? Olha aí, ó O torrão tá bem completo, ó Bem completozinho E o que é que eu vou fazer? É, eu primeiro vou fazer uma polda de raízes Porque ela tá com muita raiz Então acredito que Vai ser ruim, né Eu colocar essa quantidade toda De raiz aqui Dentro desse Desse vazinho Porque também não é um vaso muito grande E a gente fazendo a polda da raiz, pessoal É muito bom pra suculenta Porque aí vai estimular A emitir novas raízes Ok? Então o que é que eu vou fazer, ó Eu vou retirar Um pouquinho do torrão Com as raízes Olha aí, ó As raízes estão saindo todinhas, ó Mas eu não vou retirar todas, tá, pessoal? Vou deixar um pouquinho também do torrão Com um pouco mais da raiz E o que é que eu vou fazer, ó Se vocês observarem Aqui pertinho do tronco Tem um pouquinho de folha Que eu não vou querer deixar essas folhas Eu vou retirar essas folhas Porque eu quero deixar o tronco limpinho Então já que eu vi que ela Enraiza as folhas, né? E brota Eu vou retirar E vou tentar fazer novas mudas Ó Retirei uma Retirei outra E agora retirei a terceira Então, ó O galho ficou bem limpinho Como vocês estão vendo aqui Vou retirar mais um pouquinho Das raízes São raízes bem fininhas O que é que eu vou fazer agora? Eu vou plantar aqui no centro É, eu vou querer ela um pouquinho mais alta Do que tá aqui Então eu vou colocar um pouquinho mais Desse só de trato, né? Cobrir Vou fazer uma meladeira aqui Mas é o jeito, né? É o jeito Depois eu limpo Eu vou tentar manter ela bem Eu vou tentar manter ela Bem retinha Pra poder Ela não tender pra nenhum lado Olha aí O substato é um substato bem drenado, tá, pessoal? Um substato bem leve Acho que vocês podem ver, né? Sei lá Olha aí Eu acredito que agora Vai dar certo Não é? É um substato bem leve O substato bem leve É um substato bem leve E o substato bem leve É um substato bem leve Pronto, pessoal, já coloquei o substrato e ela ficou assim, ó, desse jeito E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma rega bem abundante Pelo fato de que o substrato ele tá totalmente seco Então ele precisa Então ele precisa de uma boa rega, certo? Pra que o substrato ele molhe por completo Eu vou colocar aqui em cima, ó, pessoal Por quê? Porque senão eu vou acabar molhando tudo, né? Então, ó, eu vou fazer uma rega aqui bem abundante Então, pessoal, molhei bastante, ó Como vocês estão vendo, tá pingando aqui embaixo E o que é que eu vou fazer agora? Vou observar, né, pra ver se a drenagem desse vaso tá boa Se ele vai drenar rápido, né? E vou deixar ele pegando o sol Sendo que não vou deixar pegando o sol da tarde Eu vou deixar pegando o sol da manhã Até mais ou menos meio-dia E aos poucos eu vou voltando a acostumar ela No sol da tarde também Porque eu acabei de replantar ela, né? E posso fazer que ela fique um pouquinho estressada Por conta desse replantio E porque também eu fiz a poda Eu cortei, né, algumas raízes dela Então não é legal você colocar de cara ela no sol da tarde novamente Deixa ela no sol da manhã Pra ela poder ir se acostumando aos pouquinhos ao sol novamente, né? E quando você vê que ela já tá já bem, né? Tá com uma aparência boa Aí você volta a acostumar ela a pegar o sol da tarde aos poucos Então o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar ela aqui Na parte do jardim Sendo que eu vou deixar ela Em um local onde só pega sol de manhã Eu vou deixar ela ali, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ali no meio Do meu jardim Que fica pegando sol até mais ou menos umas 11 horas Aí quando for umas 11 horas Eu retiro ela dali do meio E coloco ela na parte onde só vai bater claridade O dia todo Fazer isso agora Eu vou colocar ela pra vocês verem onde ela vai ficar, né? E depois Eu vou fazer uma atualização Pra mostrar pra vocês Como é que tá esse vaso Que eu replantei ele aqui Tá bom? Então ele ficou assim, ó pessoal Desse jeitinho E vamos ver como é que ele vai ficar, né? Eu quero que esse caldex Ele engrosse um pouquinho mais, né? Pra ele dar mais estabilidade à planta Pra que ela não fique com muito peso em cima E acabe Não tendo muita estabilidade Pelo fato do caldex estar fininho Então, é isso Esse foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Que vai me ajudar bastante na divulgação do canal E se você é novo por aqui Sejam muito bem-vindos Espero que vocês gostem dos vídeos Que eu tenho um salvo aqui no meu canal Do meu cantinho verde E um beijo pra todos vocês E até amanhã Que tem vídeo novo no canal Tchau, tchau!